Pois é, e a Cláudia Neis vai falar agora pra gente sobre uma curiosidade. Você sabe o que é o crédito carbono? Pois é, tem empresa trabalhando para incluir a agricultura nesse mercado. Outra novidade da 34ª edição do Show Rural é a que o produtor pode entender um pouquinho melhor sobre o mercado do crédito carbono. Sobre esse assunto eu vou conversar com o Fábio Passos, que está à frente de um projeto em toda a América Latina, relacionado a esse crédito carbono, para o pessoal de casa entender o que é o crédito carbono e de que forma que o produtor rural pode se envolver nesse mercado. O mercado de carbono está ligado às empresas que emitem muito e as que compensam. Então é um mercado entre quem emite muito versus quem já está fazendo a redução e existe essa compensação. O que a gente está fazendo é como a gente coloca a agricultura nesse contexto. Hoje ele é um mercado de mais de 400 bilhões globalmente, mas a agricultura não participa. Então o que a gente está fazendo? A agricultura tem um superpotencial com o solo. O agricultor precisa do carbono no solo dele para que ele gere mais alimento, mais grãos. E esse é o grande potencial de gerar e tirar da atmosfera esse gás de carbono e colocar para produzir grão. Então é por aí que a gente começa a nossa iniciativa, trabalhando no manejo do agricultor mais intensificado, que ao mesmo tempo ele produz mais, comprova as práticas sustentáveis que o agro já vem fazendo e em paralelo a gente desenvolve a ciência pesquisa para habilitar esse mercado de carbono no futuro. Começa olhando dentro da lavoura como que a gente melhora as práticas e começa a monitorar isso. Isso para o produtor vai acontecer duas coisas. Melhorar o perfil de solo dele e aumentar a produtividade. E ao fazer isso, a gente como pró-carbono, a gente gera outras alianças. Então tem financeiras, tem seguradoras, tem empresas de fertilizantes, que elas dão benefícios para o agricultor pelo fato de a gente ter uma avaliação socioambiental desse agricultor, a gente ter um monitoramento das práticas e a gente assegura que é um agricultor com menos risco. Então o que a gente fala é o carbono e o crédito é a consequência. O importante também é ele entender, na realidade dele, como que isso vai se adequar. Porque às vezes a gente está falando de um investimento para fazer um manejo diferente, mas às vezes é uma janela de plantio, às vezes é uma complexidade de operação, de troca de maquinário. Então o mais importante é a gente entender ainda, naquela realidade, naquela propriedade, o quão escalável são essas práticas que a gente está propondo. Então o objetivo do programa, parte é que o agricultor entenda e ele invista, ele mude o manejo. Então acho que o que a gente quer construir é isso, que quando chegar a adoção em massa, em mais larga escala e a adoção da visão já do crédito, ele já entenda e já veja o valor. Então é essa jornada que a gente está construindo junto com eles. Ótimo, Fábio. Muito obrigada pelas suas informações. A gente vai continuar acompanhando esse assunto, do qual a gente vai ouvir falar muito aí pelos próximos anos. E continuamos aqui também no Show Rural trazendo todas as novidades para vocês. De Cascavel, Caldeanês.